O Litoral Urgente continua agora a apresentação dos resultados da pesquisa eleitoral realizada na cidade de Matinhos durante esta semana. É importante ressaltar que, para a pesquisa, foram ouvidos 400 eleitores de Matinhos entre os dias 11 e 14 de novembro. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem estimada de erro é de 5%. A primeira pergunta que mostramos agora para vocês, então, é sobre a rejeição dos possíveis candidatos à prefeitura do município, conhecido como a namoradinha do Paraná. A pergunta feita foi, se as eleições para prefeito da cidade de Matinhos fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você não votaria de jeito nenhum? 23,9% dos eleitores disseram que não votariam de jeito nenhum no ex-prefeito Dalmoura. 22,6% disseram que não votariam em Zé Daecler. 13,9% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à questão. 11,3% não votariam em Clécio. 9,6% dos eleitores disseram que não tem restrições sobre nenhum dos candidatos. 7,9% disseram que não votariam em Cintia Plisca. 5,6% não votariam em Rodrigo Gregório. E 5,2% não votariam no Gentil. Muito bem, assim como ontem, a gente tem que levar em consideração, no caso como este aqui da pesquisa, a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Temos aqui, então, na primeira colocação, esse prefeito Dalmoura, que foi prefeito lá de Matinhos, por dois mandatos consecutivos, ele tem aqui a rejeição em 23,9%. O atual prefeito, Zé Daecler, ele tem 22,6%. E aí tem também essas questões aqui, como as pessoas que não sabem, no momento da pesquisa, não opinaram, 13,9%. Clécio aqui também aparece com 11,3%. Dentro daquela margem, estão aqui, então, tecnicamente empatados. Olha, os eleitores matienses também fizeram uma avaliação dos governos municipal, estadual e federal. Inicialmente, nós vamos conferir como está a aprovação do trabalho realizado pelo prefeito Zé Daecler. O atual prefeito, então, da cidade. 30,9% dos eleitores consideram que o prefeito vem realizando um bom trabalho. 28,5% acham que o prefeito Zé Daecler realiza uma administração regular. 18,6% acham péssimo. 10,7% acreditam que Zé Daecler faz um ótimo trabalho. 7,4% acham ruim. E 3,9% disseram que não sabem ou não responderam a pergunta. O IRG Pesquisas também fez aos eleitores a seguinte pergunta. De uma maneira geral, você diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito Zé Daecler? 55,8% dos eleitores disseram que aprovam o trabalho do atual prefeito. 36,1% disseram que desaprovam. E 8,1% disseram que não sabem ou não responderam a pergunta. Nessa pesquisa aqui fica refletido as ações, as atitudes que a prefeitura vem tomando desde que o Zé Daecler assumiu, portanto. Nisso entram obras, entram em serviços básicos de saúde, infraestrutura do município e também a cultura levada para lá, como as festas de aniversário que estão sendo realizadas no município. Então somam-se aqui como o bom 30,9%, o regular 28,5%, péssimo 18,6%, ótimo cerca de 10%, 10,7%, ruim 7,4% e não sabem ou não responderam os 3,9%. Mas olha, os eleitores de Matinhos também avaliaram o trabalho realizado pelo governador, o Carlos Massa Ratinho Jr. E a gente confere agora então como é que ficou essa avaliação. 40,7% dos eleitores avaliam o trabalho realizado por Ratinho Jr. como ótimo. 37,2% acham que é um bom trabalho. 14,5% consideram que é um trabalho regular. 3,7% acham que é um péssimo governo. 2,2% avaliam como ruim. E 1,8% disseram que não sabem ou não responderam a pergunta. Já quando o questionamento é sobre se, de maneira geral, os eleitores aprovam ou desaprovam o governo Ratinho Jr., a avaliação foi a seguinte. 87,8% dos eleitores aprovam o trabalho do atual governador. 10% desaprovam. E 2,2% não sabem ou não responderam a pergunta. Gente, 87,8% de aprovação de um governo é muita coisa. E a gente vem sentindo que o governador Ratinho Jr. vem tendo essa aprovação, pelo menos aqui na região do litoral do Paraná, quase que unânime. Acima dos 80% foi o que aconteceu aqui em Paranaguá também. E isso se deve, de acordo com a nossa região, ao que vem sendo investido por aqui. E em Matinhos, em especial falando, a gente tem grandes obras que estão acontecendo. A Engorda da Orla, que é uma obra que há décadas se pedia, que começa lá no Balneário de Caiobá e vai para outros balneários também. A Ponte, agora, de Guaratuba, mas que serve também para Matinhos, porque vai ligar. São os dois extremos da Baía de Guaratuba, mas beneficiei muito diretamente o município de Matinhos, já que tem muita gente da cidade que trabalha em Guaratuba e vice-versa. Isso sem falar no turismo ali, na época especialmente de temporada do vai e vem das pessoas. E tem a Avenida Juscelino Kubitschek também, uma das principais da cidade e que está sendo totalmente reestruturada. O canal que passa bem no meio dela sendo, então, canalizado ali, literalmente falando, para que a trafegabilidade dos motoristas, dos pedestres, dos ciclistas, motociclistas, enfim, seja melhorada. E aí a gente tem esse resultado, então. Ótimo aqui, na avaliação de 40,7% dos eleitores entrevistados lá em Matinhos. Bom, 37,2% com relação à gestão de Ratinho Júnior. Regular, 14,5%. Péssimo, 3,7%. Ruim, 2,2%. E não sabem, não responderam, 1,8%. Vejam que quem acha péssimo ou ruim está bem abaixo dos que avaliaram como ótimo ou bom, né? Mas, olha, essa pesquisa também avaliou lá em Matinhos a aprovação do presidente Lula. E é o que a gente confere agora. 30,1% dos eleitores de Matinhos avaliam o governo Lula como péssimo. 22% acham que é um bom governo. 21,3% acham que é regular. 18,8% consideram que é ótimo. 5,8% acham que é um governo ruim. E 2% disseram que não sabem ou não responderam a pergunta. E quando a questão foi, de uma maneira geral, você aprova ou desaprova a administração do presidente Lula? 52,7% dos eleitores disseram que aprovam o trabalho realizado pelo atual presidente. 43,7% desaprovam. E 3,6% não sabem ou não responderam a pergunta. Olha, mesmo com esses índices aqui, 52,7% então dos eleitores lá de Matinhos aprovam o governo Lula. E vale destacar que a região sul do país não é uma região que vota muito na esquerda, na extrema esquerda. Então, esse resultado até surpreende neste primeiro cenário. Temos aqui como péssimo 30,1% então das respostas, bom 22% e estão pertos, né? Aqui com 8% de diferença entre quem acha péssimo e bom. Isso a gente tem que levar em consideração. Regular 21,3%, ótimo 18,8%, ruim 5,8% e os que não sabem ou não responderam então somaram ali 2% então das respostas. A gente segue aqui na TVCI acompanhando todo o cenário, esse início da corrida eleitoral para o ano que vem nos sete municípios aqui da nossa região. E a próxima entrevista, pesquisa, melhor dizendo, que será divulgada aqui na emissora, será referente ao município de Guaratuba. Daqui a poucos dias então a gente vem também com resultado por lá, viu?